E o governo se distancia de atos contra Bolsonaro. Faz bem ou faz mal? Vamos lá, vai. Movimentos e partidos de esquerda vão nas ruas amanhã em atos pela democracia e contra a anistia golpistas em diferentes cidades do país. Essas manifestações miram o ex-presidente Jair Bolsonaro e não vão contar com representantes do governo. O ex-presidente não deve comparecer, tampouco ministros. Os atos estão... o atual presidente, melhor dizendo. Os atos estão marcados para ao menos 23 cidades, inclusive fora do país, mas o principal será no Largo do Pelourinho, em Salvador, onde vão se reunir presidentes de partidos, inclusive a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, líderes de movimentos sociais e parlamentares. O governador anfitrião, Jerônimo Rodrigues, também do PT, vai comparecer. Olha aqui, é claro que o governo federal deve ficar fora de manifestações dessa natureza. porque é um protesto, uma manifestação contra a impunidade, para que os golpistas sejam punidos, etc., para que não haja anistia. E isso tem que ser um movimento da sociedade, de esquerda, não esquerda, de quem quer que seja. O governo não tem que se meter nessa, até porque essa decisão cabe à justiça. Cabe à justiça condenar ou não? Caso se cometa a sandice, a besteira, a bobagem de aprovar uma anistia, duvido o que vai acontecer no Congresso, aí essa decisão necessariamente será judicializada, vai parar no Supremo, e o Supremo vai decidir se a anistia vale ou não, e é certo, acho eu que decidiria que não vale. Porque não cabe ao Congresso virar uma corte revisora da justiça. A anistia tem um princípio que não tem nada a ver com isso que fariam. Então o governo não tem de se meter nisso mesmo. Aliás, não é uma decisão de agora, é uma decisão que já tinha sido tomada. Ah, e o PT, e o PSB, e o partido faz o que quer, meu filho. Dentro da regra do jogo, ou o PL não participou da manifestação em defesa de Bolsonaro e contra o Supremo, diga-se de passagem.